Eu cheguei a portaria daquele edifício no Botafogo pra ver o apartamento Quase ao mesmo tempo que uma mulher Notei que ela estava nervosa pelo modo como dava tragadas seguidas no cigarro Amassava com a mão fortemente serrada o caderno de classificados do jornal E também pelo batom que transbordava da linha dos seus lábios Como se houvesse se pintado às pressas Mas nem por isso era menos bonito ou elegante Usando um vestido listrado de tecido meio rústico Que ostentava uma simplicidade que devia ter custado algum dinheiro Os sapatos pretos grandões, desses de amarrar Concediam-lhe uma aparência um tanto exótica Um ar de força, quase de brutalidade Talvez premeditada, um toque masculino que não impedia de se evidenciar nela A mulher em todos os seus aspectos Ou talvez eu só tenha pensado essas coisas todas depois Tornando-me capaz de escrever sobre elas desse modo Naquele instante Eu estava preocupado Preocupado em ver logo o apartamento Conta um conto, apresenta De Sérgio Santana Estranhos Quando o porteiro estendeu a chave na minha direção Pois eu chegar um pouco antes Ela disse com uma voz que pretendia ser durona Igual aos seus sapatos Não podemos subir todos juntos? O porteiro tornou-a recolher a chave Mantendo-a presa, suspensa nos dedos Como se fôssemos crianças disputando um doce A senhora vai me desculpar Mas eu não posso largar a portaria Ele disse O apartamento está vazio E se a senhora não se importar Pode subir sozinha com ele O porteiro apontou a chave na minha direção Ela olhou para mim de cima a baixo Como se me avaliasse Até concluir que Bem, eu era inofensivo Por mim tudo bem Ela disse Aquele exame minucioso E talvez o seu resultado me irritara E também o fato de o porteiro ter perguntado a ela Se se importava em subir comigo E não a mim Que chegara primeiro Se eu me importava de subir com ela Afinal estávamos disputando o mesmo apartamento Então apenas dei de ombros indiferente Mal fiz isso Ela tomou a chave da mão do porteiro E seguiu em frente pela Leia Ou fosse lá como fosse que se chamava aquela passagem Que, magiando o estacionamento a céu aberto Ia dar no bloco B Onde ficava o tal apartamento Enquanto ia atrás dela Pensei Que não estava sentindo Nenhuma vontade De morar naquele condomínio Composto de dois caixotões verticais Com o nome absolutamente ridículo De bois de bolone De fato Era todo ajardinado E havia algumas árvores Para parecer bucólico e ecológico Havia também um playground à vista O que significava muitas crianças Quando não fosse hora do colégio E uma piscina escondida em algum lugar Bom, eu leira no classificado assim Que devia ser um tanque grande Cheio de crianças também Na verdade eu e Clarice Preferíamos começar nossa vida Num desses prédios mais antigos Com uma arquitetura humana E não tínhamos a menor intenção De ter filhos tão cedo Mas eu ia ver o apartamento Estava de férias E programado para ver apartamentos Era o que era Depois de subir dois lances de escadinhas Alcancei a mulher no hall Dos elevadores do bloco B Onde nos comportamos como dois estranhos Que de fato éramos um para o outro Ela pôs um cigarro na boca Sem acendê-lo E uma senhora juntou-se a nós Logo depois o elevador chegou O pessoal saiu Deixamos a senhora entrar primeiro Depois entrou ela Depois eu A senhora desceu no quinto andar E até lá Ficou olhando de cara feia Para o cigarro apagado Nos lábios da mulher Que sustentou o seu olhar Assim que a senhora saiu Ela acendeu o cigarro Embora houvesse alguma plaqueta de proibição Visível no meio de De vários grafitezinhos Amfitoloides Alguns meio nazistas Alguns até obscenos Mas não seria eu Um ex-fumante Que iria me incomodar Com o cigarro dela Também está procurando apartamento Há muito tempo? Perguntei Para quebrar o gelo entre nós Não Este é o segundo Mas são todos Umas merdas É verdade Disse eu apaziguadoramente Achando graça Chegamos ao décimo primeiro andar O do nosso apartamento E vi que a mão dela Tremia ao tentar enfiar a chave Eu disse Me dá licença Peguei a chave E introduzi facilmente Na fechadura Ela olhou Olhou ao seu redor Até encontrar um banheiro Onde se trancou Imediatamente Fui abrir a janela da sala Pois fazia um calor Abafado ali dentro Apesar de ser outono A primeira coisa Que eu notei Na paisagem Foi o morro A menos de um quilômetro De distância Dava para ver As pessoas subindo E descendo a favela Como um formigueiro Não se pode ser original Nessas coisas Depois olhei para baixo E encontrei a piscina Era melhor do que um tanque E devia estar fechada A essa hora da tarde Porque, bem Não havia ninguém lá Mas o playground Começava a se povoar E os gritos Chegavam até ali em cima Mas eram menos crianças Do que eu imaginei Ainda observei Mais algumas coisinhas Nos arredores Tentando vê-los também Com os olhos da Clarice Dei-me conta De que a mulher Estava demorando No banheiro E eu desconfiei De alguma coisa Cocaína, por exemplo Mas afinal Eu não estava com ela E podia ver o apartamento Sozinho E logo ir embora Pois Já concluíra Mais ou menos Que o imóvel Não fazia o gênero De Clarice Ao virar-me Para examinar melhor A sala Reparei Numas irregularidades Na parede em frente Onde o sol Batia nesse instante A massa E a pintura Tinham sido retocadas Havia pouco tempo Em alguns pontos Formando aqueles Pequenos calombos Aproximei-me Para vê-los de perto Quando a mulher Saiu do banheiro Fumava outra vez O batom Em seus lados Fora alinhado E ela se maquiara Em torno dos olhos Que brilhavam Avermelhados Bom Podia ser cocaína Porque o seu nariz Também estava congestionado Mas achei possível Que ela Houvesse apenas chorado E quisesse Disfarçar com a maquiagem Bom Fingi não reparar nisso E pressionei o dedo Num daqueles calombos Que cedeu um pouco Podem ser tiros Eu disse Eles devem ter extraído As balas Por isso o aluguel Está tão barato Percebi que estava Querendo impressioná-la O que A julgar por sua resposta Não consegui Você acha barato Por uma pocilga dessas? Precisa ver o banheiro É ridículo Eu estou falando Do preço de mercado É possível Ela falou Olhando em direção A janela Mas a favela Está longe Bem Os fuzis Alcançam Dois quilômetros Eu disse E vi que continuava Querendo impressioná-la E você é da polícia? Ela perguntou Com aquela voz Falsamente neutra E ingênua Que significava Ironia Com toda certeza Não Eu sou jornalista Ela se dirigiu Para a janela Sem perguntar Qual era o meu jornal Ou a área de jornalismo Que eu atuava E eu achei melhor assim Pois Não sei por que Senti que Senti que me sentiria Um idiota Se dissesse A uma mulher Como aquela Que eu era Sub-editor De um Segundo caderno Fazendo Entrevistas Por telefone E escrevendo Frescuras Sobre artistas Egocêntricos Ela tirou A ponta Do cigarro Lá embaixo E ficou Observando Ela cair Depois virou-se Para mim E disse Antes de se Debruçar Novamente No parapeito É uma boa altura Aí de repente De repente Me passou Pela cabeça Que Porra Que ela Só tivesse Vindo ver O apartamento Para se Jogar Lá de cima Pô Podia ser Mera projeção Minha Claro Pois Também sou Meio neurótico E até Fizeram Um pouco De análise Mas Antes de conhecer A Clarice Claro Que me dava Segurança Mas Por ver Das dúvidas Resolvi Voltar A janela Onde Poderia Interver Caso Bem Caso A mulher Fizesse Menção De pular Eu confesso Que Além do fato Em si De não Querer Que um Semelhante Meu Se Autodestruísse Pensei Também Nas complicações Com a polícia Com a imprensa E até Com a Clarice Como eu iria explicar A ela Por que Estava Vendo O apartamento Com outra Mulher Que ainda Por cima Se atirara Dele Mas Assim Que me Aproximei Da mulher Ela disse Vou dar Mais uma Olhada Por aí Enquanto Ela foi Ver Um dos Quartos Que dava Para os Fundos Do prédio Fui ver o outro Bem em frente Ao dela Procurando Afastar A ideia De suicídio Da cabeça Na verdade Sabia que Deixara A análise Antes de Remexer Num lodo Mais profundo E talvez Para não Ter de fazê-lo E aquela Mulher Apesar De tudo Me dava A impressão De Gostar Muito Da vida Apenas Tinha de ser A vida Que ela Gostava O quarto Que vi Era como Um desses Quadrados Que os Construtores Fazem Economizando Espaço Também Fora Pintado Recentemente Mas não Havia Calombos Nas paredes Abri a janela E depois Fui dar uma Olhada No armário Mutido Tentei Abrir Uma das Gavetas E percebi Que Alguma Coisa Estava Emperrando Puxei Com força E um Sutiã Empoeirado Acabou Por soltar-se Peguei-o E observei Que Pelo seu Tamanho E desenho Fora usado Por uma mulher De seis Pequenos Provavelmente Uma jovem Nesse instante Ouvia Exclamar Alguma coisa No outro Quarto Que não Deu Em voz Em voz Alta Dirigi-me Rapidamente Para lá E a encontrei Suspendendo Uma tira De cortina Japonesa Que ela Desenrolava Do chão Onde devia Ter sido Largada Na mudança Nela Havia um Buraco De um Bom Tamanho Balas A mulher Disse Com uma Espécie De De alegria Embora O buraco Fosse Só um O tiro Deve ter Entrado Pelo outro Quarto Atravessou O corredor E a bala Veio se Alojar Aqui Aliás Pode até Ter saído De novo Ela mostrou A janela Que havia Aberto Você tinha Razão Os sacanas Deixaram Esse Lixo Aqui Ela largou A cortina Com repugnância E acharam Que a gente Não iria Perceber Eu fiquei Satisfeito Com aquele Reconhecimento E acrescentei Estado É Eu vi Poucas Crianças No playground Deve ter Muita gente Deixando O prédio E foi Nesse Momento Que ela Disse Sua Grande Frase Que me Fez Compreendê-la Melhor Morrer Não tem A menor Importância O Horrível É Ficar Velha É Mas você Está Longe Disso Eu disse Sentindo-me Metade Idiota Metade Cafajeste Mas percebi Que uma Centelha Se acenderam Em seus olhos Eu estou Com 34 Anos A mulher Disse E olhou Para mim Com uma Certa Expectativa É Parece Ter bem Menos Falei Embora Ela pudesse Ter também 36 E Mesmo Que não Parecesse É uma Bela Idade Ele Parece Que não Acha Ela Retrucou Amargamente Ele Quem Não Interessa E E você Quantos Anos Tem Eu 32 Ele Tem 50 Ela Falou Com Orgulho Foi Aí Que eu Disse A Grande Besteira Ou Talvez Não Levando Se em Conta O Que Aconteceu Depois Ele Te Abandonou E Sem Qualquer Aviso Prévio Ela Desatou Num Choro Convulsivo De Dor E Raiva E Avançou Com Os Punhos Cerrados Na Minha Direção Eu Recuei Amedrontado Mas Em vez De Me Bater Ela Ela Agarrou Ao Meu Corpo Estregando Se Nele Em Movimentos Sofregamentos Ritimados Olhei Pra Janela Preocupado Que Alguém Estivesse Nos Vendo Felizmente Não Havia Nenhum Edifício Alto Nas Proximidades Ninguém 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 Jamais Me Abandonou Entendeu Ela Gritava Ninguém Ouviu É Claro Claro Eu Disse Correspondendo Ao seu abraço Um tanto Mecanicamente Pois Continuava Com medo Mas O Filho Da Puta Também Está Comendo Outra Ela Disse E Agora Chorava Mais Livremente Acariciei Os seus Cabelos De Um Modo Paternal É Por isso Que Você Está Procurando O Apartamento Ela Fez Que Sim Com A Cabeça E Ele Está Comendo Uma Garota De Dezoito Anos Você Compreende Bem O Que Significa Isso Eu Compreendo Eu Disse E De Fato Compreendia Tudo Cada Vez Mais Essas Coisas Acontecem Tentei Consolá-la E Foi O Suficiente Para Ela Me Empurrar Com Brutalidade Vocês São Todos Iguais E Não Pense Que Que Não Vi Você Pegando Aquele Sutiã Eu Não Preciso Usar Veja Ela Arrancou O Vestido De Baixo Para Cima De Um Só Golpe Havia Parado De Chorar Tão Subitamente Quanto Começara Muito Bem Desculpem Aparecer Aqui Meu Nome É Marcelo Fábaro E Eu Dei Uma Paradinha No Conto Já Vi Avisado Na Descrição Que Não Tá Completo Porque A partir Daqui Ele Fica Um Pouquinho Mais Pesado Um Pouquinho Bastante Pesado Eu sei Que eu já li Aqui Alguns contos Tão Pesados Quanto Porém Nessas Épocas De Pandemia O O Nosso O Nosso Nosso Ele Vem Recebendo Muitas Visitas De Alunos Menores De Idade Menores Até De Dez Doze Anos Então Eu prefiro Deixar Esses contos Mais pesados Para quando A pandemia Acabar E as Crianças Puderem Ouvir os contos Dos seus próprios Professores Adequados As idades Delas Também Ok Então O Sérgio Santana A partir Daqui Você sabe Que esse escritor É fantástico É magnífico Um escritor Que infelizmente Perdeu a vida Esse ano E que Foi em maio E no mesmo dia Eu resolvi ler Um conto dele Que está aqui No nosso canal A Dama De Branco O Sérgio Santana E aí Hoje Eu tinha decidido Ler Essa obra Só que eu tinha Esquecido Do quanto Ela é Ela é pesadinha Realmente Mas Para quem quiser Continuar A audição Pode procurar Esse conto Tem no 100 melhores Contos brasileiros Do século Uma seleção Do Ítalo Morricone E Esse livro Está em quase Todas as escolas Porque ele foi Distribuído pelo MEC E a reveria Todo professor Tem um livro Desse aqui Veio muito Principalmente Aqui em São Paulo Tem contos Do Rubem Fonseca Da Clarice Do Rubem Braga Do Machado Tem do Fernando Sabino Tem da Lígia Tem do Mário de Andrade Do ex-Fernando Beríssimo Bom Ou você pode jogar No Google Também Estranhos E aí você vai encontrar Em alguns blogs O texto Completo Para você terminar Para saber O que aconteceu Porque o cara Está lá Com a mocinha Num encontro Do cotidiano E você sabe Que esses escritores Brasileiros Adoram trabalhar O cotidiano De uma forma literária Você pegar algo Que poderia acontecer No dia a dia Um homem está lá Vendo o apartamento Acabou subindo junto Com a mulher E de repente As camadas De profundidade Nos sentimentos deles Vão se tornando Mais profundas A ponto de Ela arrancou O vestido De baixo Para cima De um só golpe Havia parado De chorar Tão subitamente Quanto começaram O que vai acontecer Aí Então Achei A profundidade Dos diálogos Desses dois No desenrolar Desse conto No decorrer Da continuação É fenomenal Realmente É uma obra literária Uma obra prima E o Sérgio Santana Vai fazer Muita falta Porque nós Estamos muito Carentes De cultura E Para você ter uma ideia Ele até sofreu Alguns ataques Na internet Após a sua morte Por conta do seu Posicionamento político Uma infelicidade Ver Que A imagem Do Sérgio Santana Foi atacada Por Seres aí Que a gente Eu não costumo Conversar sobre política Aqui nesse canal Porque A literatura Já faz isso Então Eu só Quis dizer Que ele Realmente sofreu Esses ataques Então é isso Para continuar A leitura É só buscar No Google Que você vai encontrar O texto Na íntegra Tá bom? Um grande abraço A todos E até mais Um grande abraço